Olá consultores, eu sou o Lucas, eu sou parceiro do Charles na produção de tutoriais para o programa Seja Consultor Agora. E pessoal, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda, hein? E caso você queira ser um consultor empresarial, acesse o link aqui na descrição e tenha mais detalhes. E hoje eu vou ensinar vocês a como usarem a sua câmera Sony conectada no computador para fazer lives usando o OBS. Vem comigo! Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir nesse site e baixar esse aplicativo, esse programa aqui, que é Imagine Edge Webcam. Então a gente desce aqui, vai ter as câmeras aqui, eu vou selecionar a minha, né? Claro, você seleciona a de vocês, o modelo de vocês e a sua câmera e vocês clicam aqui embaixo. Tem a opção para baixar no Windows e no Mac. Eu vou selecionar o Windows, que é o meu sistema operacional. Vai pedir para baixar, eu vou salvar aqui. Vindo aqui, a gente já pode clicar duas vezes para iniciar a instalação. Clicar em Executar. Executar novamente aqui, né? Basicamente aqui ela está dando bem-vindo e tudo mais. A gente pode dar um Seguinte. Se você tiver interesse, você pode ler aqui a licença e tudo mais. Caso eu não vou ler, né? Clicar em Concordar. Clicar em Seguinte e Instalar. O programa vai instalar dependendo do seu computador, do disco do seu computador. Talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos. Basta esperar. Ele vai pedir para te aceitar. Você clica em Sim. Aqui vai aparecer para instalar um novo dispositivo. Você aceita, né? Que é por causa desse dispositivo que a gente vai poder conectar, né? E basicamente concluído. A gente pode dar um concluído aqui. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer é na nossa câmera. Então, vocês pegam a câmera de vocês e vocês têm que abrir as configurações. Após ter aberto as configurações, você vai na opção Rede. Você pode descer. E você desce até a opção chamada Control. Control com Smartphone. C-T-R-L-C-Smartphone. Você seleciona essa opção. E ali, na primeira opção ali que está, talvez para você esteja ligado. Você desliga ele. Você vai em Configurações. Agora, você volta e vai em Configurações. Você pode descer para... Na verdade, você não vai descer. Você vai ir para a página 4. Clicando para o lado. Até achar a opção Ligação USB. Você seleciona. E vai selecionar a opção de PC Remote. Certo? Selecionado, a partir disso, na sua câmera, você vai ter que deixar ela no automático. Caso a sua câmera tenha. Ou, se não, você pode deixar ela no modo de vídeo. Para a câmera estar configurando. Certo? Depois de tudo isso pronto. Você vai engatar a sua câmera direto no seu computador. Usando USB. Basicamente, está tudo feito. Para você adicionar no seu OBS, você vem aqui no maisinho. Aqui embaixo. E dispositivo de captura de vídeo. Aqui você pode escrever o que você quiser. Eu vou escrever Sony. Vou dar um OK. E aqui, onde está selecionado alguma coisa. Tipo, a sua webcam, talvez. Você vem aqui e selecione a Sony Camera Image Edge. Selecionando isso, você dá um OK. Ajusta aqui. Caso não esteja conectada, você conecta. E, olha lá. Está funcionando. Aqui, já está a câmera aparecendo aí para vocês. Vocês já podem ver que está concluída. E vocês já podem fazer a sua live. E aí, galera. Gostaram do tutorial? Espero que sim. E se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixem um joinha aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui!